Estamos chegando no fim da temporada e temos novos duos sendo formados. Um desses duos que já tá se destacando é o Jones com o Suetan. Se você assistiu o FNCS junto comigo lá na twitch.tv barra Olui, você sabe que o Jones tava jogando com o Sad e o Suetan tava jogando com o Nick Z. Mas depois do Grand Finals, esses dois duos splitaram e agora o Jones tá jogando com o Sussu e logo de cara eles já pegaram um top 2 na fase aberta da Cash Cup. Eu quero dar uma olhada em como que é o jogo deles, qual drop que eles escolheram, porque se você lembra, o Nick Z e o Suetan estavam caindo em Cidadela e o drop do Sedge do Jones era o Ace Drop do King do Phaser, ali em Santuário Incandescente e Retiro do Repouso. Então vamos ver aqui logo a primeira partida que eles conseguiram ganhar com 32 eliminações. Mas enquanto esse replay tá carregando, não esquece de me apoiar usando o código Olui na loja, a gente compra skin, dancinha, picareta, passe de batalha ou qualquer outro jogo na loja da Epic Games que isso me ajuda demais a continuar produzindo aqui pro YouTube. É, me parece que eles estão no drop antigo do Jones. Deixaram Cidadela aqui em cima, tem outro duo que eu não conheço, porque essa daqui é a primeira partida, vocês sabem que geralmente quando você tá com 0 pontos, você vai cair num lobby completamente random. Então vamos ver se existe algum pró nessa partida, cara. Eu acho que a gente não vai encontrar nenhum. Realmente não tem ninguém, mano. Só tem eles dois. E eles vão passar o carro nesse lobby. Vamos ver logo de cara a primeira fight. Olha só, estão se aproximando de Retiro do Repouso. O Jones, a dano, já escutou o oponente dele ali atrás do bambu. Camperou um pouquinho aqui com a mamute na mão pra ver se ele consegue fazer um pre-fight damage. Vai mirar e 91 de dano. Sueta também tá com a mamute. A gente vai mirar e 73 de dano. Então agora esse cara daqui tá miadíssimo. E o duo dele tá tentando colar pra ajudar. Mas pra esse cara daqui voltar pra 200 de vida vai ser difícil. E o Jones não vai deixar. Depois de atrapalhar aqui o Spekt, o Jones sai rampando aqui pro alto pra pegar o cara que tá com pouca vida. Chegou metralhando. E matou. Agora o duo dele tá tentando colar. Tomou tiro pro Suetan lá do outro lado. E morreu também. Então isso daí é um exemplo aí de uma fight de início de campeonato. Em que os seus oponentes são bem mais fracos do que os que você vai encontrar lá na frente. Então assim, a gente vê que eles vão passar o carro. Eu quero dar uma olhada só no endgamezinho aqui. Pra gente ver como é que foi o posicionamento deles em relação à zona. Essa daqui é a sexta zona que tá fechando. Eles tão aqui fightando com os caras. Suetan tomou um dano muito forte. Deu só 55 de dano. O Jones vai chegar pra ajudar. Tentando fazer piece control. 128. Vai chegar metralhando, né? Nossa, tinha um outro duo dentro do... Arbusto, cara. O cara foi se esconder no arbusto e tinha mais dois ali dentro. Ai, as primeiras partidas. Olha o luxo dos caras, mano. Bom, então essa é a sétima zona. E o Suetan não tá nem aí. Ele tá indo direto pra próxima fight. Essas partidas daqui não tem muito... Não é aquela partida de finals, né? Que a gente vê uma estratégia mirabolante. Eles pegam as fights em situações arriscadas. Porque eles sabem que eles vão ganhar. É mais ou menos assim. Beleza, eles vêm chegando aqui no centro da sétima zona. O Jones já começou a rampar e... Será que ele vai? É, eu acho que eles vão aqui mesmo, mano. Não querem deixar nenhuma kill pra ninguém. O Jones já deu uma escaladinha aqui por trás. 150 de dano e all-in. No, roubaram a kill dele, véi. Que bad. Isso, ele também picaretando. Desceu. O Jones parou pra bater um suco com 177. All-in. O Jones é um player muito agressivo na fight, cara. Eu tirei 2x2 contra ele e o GBR outro dia. É bizarro. Ele entra na box, puxa a Thompson e deixa os tiros pegarem tudo na tua cabeça. É mirabolante jogar contra esse moleque, véi. Ó, o Jones tá perseguindo um enquanto o suetan tá finalizando o outro. O cara tá fugindo sozinho, sem o dele, cara. Deixou o dele pra morrer pro suetan. Tentou chegar fazendo peace e já não deu nada. Tentou buildar aqui pra cima, mas é, mano. Tá complicado, viu? Tentou dar all-in, tomou tiro logo de cara e... Uh, olha o pixelzinho do Jones! Mas o suetan vai chegar pra roubar kill. Nice. Faltam 6 na partida. É, nem vai ter endgame, mano. O lobby vai morrer antes do endgame. Mas a segunda partida provavelmente vai ser bem diferente do que essa. Ah lá, então logo de cara a gente vê que essa partida daqui tá mais seleta, né? Izuki, Shnokis, Dream, Moja, KingBR, Edge. Tem uma rapaziadinha aqui. GX e Magni tão competindo pelo mesmo drop. Pera, Phaser tá jogando com o Hushik? Phaser tá jogando com o Hushik. Pina também tá jogando com o Halk. Tá um lobby bem mais exclusivo, né? Só que ainda tem o Jandola. Porque assim, como poucas pessoas conseguiram passar o carro logo no início, só os pro-player fazem isso, né? Eles precisam parear contra alguém. Então eles vão parear contra o pessoal que ainda tá com pouco ponto. E aí eu não sei como é que eles vão fazer pra dividir o mapa. Porque se eles encontrarem um outro pró, vai ser melhor que vá da fight, né? Mas enfim, vamos ver. Suetano tá pegando aqui a praia de Retiro do Repouso. Jones tá pegando o Santuário Incandescente. Vamos pular pra primeira fight. Ó, tem um cara nadando até o Retiro, mano. LPPP123. Ô, nomezinho de pro-player, né, mano? O cara não sabe trocar rampa. Ai, que fofo! E o duo dele, que é o Rosalie71. Eles não vão ter chance contra o Suetano e o Jones. Não vão ter nem chance, cara. LPPP tá aqui pegando o otimizador. Andando como se não quisesse nada. Vai tacar Splash no chão. Ai, olhando pra areia. Ele tá andando assim. O Suetano já tá aqui. Já sabe que tem gente. Rosalie passou aqui pela direitinha. Não, nem percebeu. Do nada começou a buildar. E aí vem o LPPP, spamando. Rosalie tá aqui no low. Tentou contornar andando mesmo. Porque ele não tem match, né? Tá jogando zero build. Morreu pro Suetano. E o LPPPP tá aqui com dificuldade de subir na rampa. Tentou puxar a SMG e já tomou pro Jones. Nem tentaram, mano. É, fightzinha de borda. Completamente dead zone. Contra dois randola. Essas são as fights boas pra pegar em Duos Cash Cups. Vamos ver a próxima. Olha, eles vieram aqui pra cume derrapante. O Suetano já tá marotando aqui com a Mamute. O Jones tá sem a Mamute. Mas tá com a tamborzão dele. É a tamborzão que ele gosta. O Suetano vem aqui pela direitinha dos oponentes. Tá vendo? Dando aquela flanqueada. O Jones vem logo atrás dele. O Du tá bem aqui atrás. O Liu Pato! Liu Pato! Não, Liu Pato! Não, Liu Pato! Não! Tu tá... Liu Pato, corre! Builda muito, cara! Ah, não, Liu Pato! Já era, bro. Morreu. Não, não teve jeito. Tomou marote de pro player. Não tem muito o que fazer, mano. Ó o Patrid. Mano, o Patrid. Não sei o que o Patrid tá fazendo andando. Ele tem que tá agachado. Ó! Pinou! Não é possível que ele errou esse tiro. Cara, se ele tivesse acertado, ele ia conseguir levar o Suetano ainda, cara. Olha lá, ele tá agachadinho aqui. O Suetano não escutou ele. Ai, Patrid. Tu tá precisando de um Kovacs. Não pode isso, não. Esse é o tiro que tu não pode pinar, cara. Já era. Ele tentou. Ainda não dá uma partida estacadaça, não. São 44 vivos, 22 duos. Morreu metade do lobby. Eu acho que a esse ponto eles devem estar indo em direção à provisão, né? É, exatamente isso. Assim, não é uma partida tão agressiva quanto aquela primeira, porque eles já estão com uma quantidadezinha bacana de pontos. Então pode ser que eles encontrem aí um pro player. Pegasin e Kitos estão no lobby. Imagina se eles começam a fightar contra Pegasin e Kitos no meio do mapa. E aí, do nada, chega o third party do Magnin e do GSX, tá ligado? Não seria muito maneiro. Então eles só tem que jogar esperto e ver quem que eles podem fightar e quem que eles provavelmente não querem fightar. Porque assim, pro player é mortal, né, guys? O cara pode cometer um erro ali na fight e de repente o cara perde a partida. Então eles estão jogando um pouco mais esperto. Você vê que eles rotaram aqui de pad. Já caiu na plantinha pra poder recuperar a vida. E tá rotando aqui em direção à ilha pra conseguir mais pontos, talvez, ou ter acesso ao rift. Eu acho que eles vão querer competir pela ilha. Talvez já tenha muita gente indo lá e eles vão desistir. Nossa, deu muito dano. Opa! Jones conseguiu fazer um pre-fight damagezinho. Suetan também. Mas eles não vão querer essa fight. Eles vão querer pegar a ilha. Eles estão focados na pontuação da ilha porque, vocês sabem, né, quando você pega uma ilha, você ganha 15 pontos. Então isso daí é maravilhoso pra eles se manterem no top 1, né? Não sei se é esse ponto eles estavam no top 1, mas eles querem o top 1. Então, por isso que eles estão tentando pegar o domínio aqui da região. A gente vê o One ali embaixo. O do dele. Nossa, o Jones tomou uma balaça aí, ó. Tá vendo? É por isso que não dá pra vacilar. O Jones já tá com 24 de vida. Vai ter que parar pra bater um sucão enquanto o Suetan fica segurando. O Jones, ele tem um estilo de jogo muito agressivo, então ele acaba tomando muito dano desnecessário, sabe? E box fight não é muito forte dele. Eu acho que ele é bom em situações que tem mais espaço. Mas situação assim claustrofóbica, ele acaba vacilando às vezes. Ele vem aqui tomando toda a região, trocando todas as peças pra poder ficar nessa box e fazer os caras desistir, né? Eles vêm tentando ganhar na box fight. O One tá ali embaixo, ele vem segurando, caso tente se replaçar. Não fez nada, tá só camperando a pixel de direita. Morreu. Eles tomaram de dois duos ao mesmo tempo, viado. Nossa, e esses daqui acabaram de morrer. Tomaram o Forzyar. Olha isso daqui. Tinha esses dois laserando o Jones e o Suetan. Enquanto o One tava aqui também laserando o Suetan. E o duo dele também pegando por outro ângulo. E aí o Jones vai ser eliminado, mas enquanto isso, esses dois aqui tomam o Forzyar pelas costas e morrem. Ai, a trocação pela ilha. A gente vê aqui que o Suetan pegou o Jones no colo, bateu o pad pra ir reviver ele em outro lugar. Não sei se você sabia que dá pra fazer isso, né? Mas se você pegar o seu duo no colo, você pode bater um pad junto com ele e reviver ele em qualquer lugar mais seguro. Você vê que eles tão sendo punidos, né, cara? Eles tão tentando jogar agressivo, mas toda hora eles tão sendo punidos. Isso é típico da segunda partida da fase aberta, mano. Eles tentam manter o ritmo agressivo da primeira partida, só que a primeira partida é muito mais fácil do que a segunda, né? Então eles têm que jogar um pouco mais calmo. Ah lá, o Jones já foi punido instantaneamente. Tipo assim, não é aquela partida destacada. Se você ver, tem só 26 pessoas vivas e ainda tá na quinta zona. Então assim, não é uma partida de final, mas não é uma partida tão fácil quanto a primeira que você só cai contra o Jandola. A questão é que o Suetan e o Jones são pro players tier 1. Eles têm conhecimento de Grand Finals. Isso daqui pra eles é um passeio no parque, tá ligado? Então vieram rotando aqui pra sexta zona. Será que vai acertar? Uf, quase. Agora vai rolar alguma coisinha, hein? Vamos dar uma olhada. Tem um doozinho tamperando ali. 78 de dano e o Jones conseguiu completar. Acertou alguns no corpo. Eu acho que eles vão querer rushar. Olha, ele matou um, já era. Rush, full W. O Jones foi direto com a tamborzão tentando replaçar. O cara desceu. Nossa, que tiraço. Uf, já era. Agora sua metralha. GG. Nossa, o cara tava stack de demais. Eles tinham muita coisa. E ó aqui embaixo. O Magni e o GSX. Camperando ele na moita. Tão moitando pra não ter que gastar metes e fechar base, né? Olha, eles vêm olhando aqui o Suetan e o Jones. Deu uma laserada e vai querer subir pra rushar. O problema é que essa zipline te deixa exposto. Claramente o Jones vai punir o Magni por ter feito isso. A gente não vai ver porque o replay é lagado, né? Mas não deu pro Magni. Ele subiu de zip. Cara, subir de zip é muito arriscado. Não à toa o GSX tá vindo aqui por trás pelo cogumelo, tá ligado? Mas ele arregou porque o Magni já morreu. Então, assim, é sempre melhor você... Se tiver alternativa entre subir de cogumelo e subir de zip line, você subir de cogumelo. Aqui, ó. Se ele tivesse andado mais um pouquinho, dava pra ter subido com essa florzinha aqui, ó. Sobe com a florzinha, vem aqui por trás. Ia ser uma abordagem muito melhor do que subir pela zip line. Mas é aquela parada. Como ainda é uma partida com pouco ponto, eles não tavam imaginando que ia ser um duo de pro player aqui em cima. No caso, era. E aí, o Magni subestimou e acabou morrendo. Sétima zona puxou pro outro lado. Longíssimo. Enquanto eles tavam rotando aqui, o Jones percebeu uma oportunidade. Viu esses dois carinhas aqui rotando no aberto sem olhar em volta. Pronto. É por isso que tem que ficar olhando em volta com o papel da build na mão. Vamos ver como é que esses caras estavam rotando e como que o Jones percebeu que isso ia ser uma kill fácil. Ó, eles estavam aqui nessa base, tinham acabado de pegar a eliminação, certo? E eles precisam rotar pra sétima zona. Eles aqui podem bater um splashzinho no chão e sair correndo, porque, né, os dois tem. O Jeremy sai sem nem pegar o spray que tava aqui no chão, tá ligado? A fobadão veio aqui pra frente e ele tá só olhando pra esquerda. Olha só, olhou pra esquerda, viu uma base, não olhou pra direita até agora. O Lin tá vindo atrás dele? E a mesma coisa, cara. Ele só tá olhando pra esquerda e pra trás. Ele até agora não olhou pra direita, mano. Ele só tá olhando pra trás e pra esquerda. Tem direita também. Eles não tão focados em direita. Eles não tão nem sequer passando o olho pra ver se tem alguém na direita. É, mano, ele ficou muito tunnel vision na parte de trás, cara. Ah, mano, pra onde que ele tá olhando, tá ligado? Ele tá, tipo, olhando pra lugares que não tem nada, mano. Então dá pra ver aqui que a rota do Jeremy e do Lin até que foi protegida. Só que eles ficaram muito tunnel vision na parte da esquerda e de trás. Eles nem sequer tentaram olhar pra direita. Então eles ficaram só, traz, esquerda, traz, esquerda, traz, esquerda, traz, esquerda. E olhou pra frente. No que olhou pra frente, tomou da direita. Galera, 360 graus. Olha tudo em volta. Você tem que ser um radar girando assim o tempo inteiro. Ah, conseguiram eliminar um. Agora matar o outro vai ser fácil. Porque é um V2. Ih, achou o solo. Uau! E voltou pra eles. Suetan percebeu e já puxou high. O JSX tomou uma balaça aqui de trás. Tá sem o Magni. Ele vai ser eliminado, eu acho. Não, vai conseguir bater o sucão. Hum, mas o Jones tá pegando visão dele, hein? Bem que o Jones e o Suetan poderiam esfritar um pouco dessas curas, né, cara? O Suetan tá com 4 sucão, enquanto o Jones tá só com Big e Splash. O Suetan podia pelo menos dropar um sucão pro Jones, tá ligado? Ou ele dropa dois e o Jones dropa um Big, dois Big pra ele? Ah, já dropou. Bom, 12 vivos, 7 duos apenas. Eles tão com 9 eliminações. E a primeira zona móvel tá bem ali. Eles já tão no high. É só manter. Literalmente só não serem derrubados. Suetan desceu um pouquinho aqui pra manter o high. Eles fazem essa estratégia daqui de flipar a rampa pra deslizar um pouco e depois conectar no high. Eles fazem tipo um V, ó. E aqui eles fizeram de novo, ó. Um Vzinho, tá vendo? Isso é muito bom pra você pegar velocidade no high e já conseguir expandir do outro lado. Mas como esse endgame daqui tá muito, muito morto, o Suetan tá fazendo de madeira mesmo. E é isso aí. Endgamezinho de ficar no high, pega tamborzão, spraya lá no low e deixa os caras do low ground se... O Jones desceu pra tentar pegar as eliminações. Já amassou um deles, mas também não quer correr muito risco deixar o Suetan sozinho, né? Voltou pra se curar. Suetan desceu. Tenta pegar um ângulo. Pegou um pixel de esquerda. Nossa. Lançados. E é isso. Bom, tudo de bom pra esse novo duo que vai se formando aí nesse final de temporada. Se você não quiser perder a minha watch party da FNCS Última Chance, é só chegar lá e seguir twitch.tv.olui. Que sábado e domingo eu vou estar em live às 6 horas da noite. Uma projeção, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.